Vamo lá Vamo lá pro Resident Evil 7 Ah, que filho, me queimaram o... ah, tá Vamo aqui então Entrando aí na Mansão Inchester Não, não chega na Mansão Inchester não E aí, vamo adentrar aí, ó Ixi, ligamos, ligamos A lanterna lá do Motorola Que você faz assim com o celular Aí liga Vamo lá Ixi, tem um armário aqui Ixi, mano, tem um Xbox lá dentro Isso não pode abrir Ih, tiraram foto minha Tá, aqui eu já tô ligado Qual que é a manha Vamo ver aqui se a sopa ainda tá boa Ainda tá... Uns... umas coisas mexendo assim Mas ainda tá ok Ó o... Micro-ondas meu aí depois que eu tentei Esquentar um ovo cozido lá dentro De jeito, micro-ondas Deixa eu ver aqui ó Ó, tem um creme de cabelo ali Dá pra pegar ó Agora que eu reparei espaguete Acho que os outros aqui Eu não vou conseguir reparar o que que é Mas tem um bagulho de espaguete aqui, cara Como é que trem... Tem um negocinho de café da manhã Não, esqueci um moleque Tipo uns Sucrisos eu acho Não sei Mas beleza Opa Tocar aqui um... Beethoven aqui Uma música do Beethoven Ixi, ó Beethoven apareceu Deixa eu tocar ó Vamo meter essa fita aqui Ah, filmagem casa abandonada O que você encontrou esse cara? Eu não tenho uma bomba Ei, eu tenho uma bomba Eu tenho uma bomba Eita aí Tem um secreto Tenho certeza que o som está certo Eu não quero repetir o Amarillo É que nós estamos aqui no mesmo lugar Eu tenho um ADR Eu sei que tem uns easter eggs aqui Que dá pra você ver a Mia É... De vez em quando Só que eu não lembro Isso que me dá medo Que eu fico meio de ver ela sem querer do nada Mas são lugares muito específicos Sabe? Não é fácil de ver Vamo lá Adentrar uma mansão de cesta de novo Vamo lá Vixe, fi Tem que... Tem... Essas mariposas aqui, véi Olha eu aqui, fi Que isso? Oxi Um bugou Sai, fi Vaza Que isso, velho Vixe, até que fim Que coisa? A família da cozinha Tá pegando o seu peito É como o usual É que é o usual Ai que susto A porta fechando Meu Deus do céu Eu achei que era a Mia aparecendo É porque ela aparece gente Nessa fita Eu sei se vocês acham Eu consegui ver ela só uma vez só Então A Hillbilly vai para mim Se eu não lembro Qual que são os lugares Eu acho que se eu voltar lá Eu vejo ela rapidão Mas eu não quero, cara, dá medo. Você vê! O que é isso? Ah! É, meu amigo. Aí, ó... Foi mexer com o celular no carregador? Decidê o que acontece. Eu esperava que Resident Evil Ace fosse uma evolução direta disso daqui... Mas foi mais um jogo de... Foi, é massa, Resident Evil Ace. Mas esperava mais algo... Nessa vibe, tipo assim... Diga... Num estilo de jogo, assim, que você não tivesse muito poder... Fala muito poder de fogo, assim, tipo se tivesse muitas limitações, sabe? Tipo assim, mesmo que a gente vai pegar arma no jogo aqui, mas mesmo com arma, sabe um Resident Evil assim, que mesmo com arma, você percebe... Eita, entrei no hit ET. Você percebe que... É... Trinta foda, sabe? Agora village não, village você pega as armas ali, meu amigo. Você só espera os bichos aparecerem pra você matar. Vamos lá, a gente tá borbulhando isso aqui. Quem tá peidando esse rio aí, filho? Tá doce, hein? Higiene. Ó, sentindo cheio de urubo morto aqui, hein? Aí, ó. Aí. Foi entrar na água de barriga cheia. O que que acontece aí? Pega sequência na minha cabeça. Isso, meu amigo. Tenta abrir com a fita mesmo. Parabéns. Eu acho muito massa jogar o Resident Evil 7 depois que você sabe a história do 8. Você sabe assim o que aconteceu mais ou menos no 7. Oh, obrigado a Deus que eu encontrei você. É eu. É bem interessante. Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui. O que você quer dizer? Você me contatou. Não, não, eu não. Você? Você? Você viu ninguém? Se você viu. O papel sabe? O pai está vindo. Nós precisamos ir. O pai? Nós precisamos ir agora! Onde você me levou? Algum lugar de segurança. Você vai me disser o que está acontecendo? Não. Esse cabelo da Mia tá massa, viu, véi? Tipo assim, parece que acabou de hidratar ele. Nem disfarça, sabe? É, hidratar, né, filho? Hidratou com a água do Rio Tietê lá. Hidratou. Calma, filha. Relaxa. Não agora. Você precisa sair daqui primeiro. Então sai. Andando de jeito assim não vai sair nunca. Aí, ó, tô tentando andar não consigo, então vamos sair. Caraca, filha. Nossa, véi. Tá, é doido. Imagina a receita ver estranha coisa aqui e vai cobrar os impostos daqui tudo. Tá, é doido. Mia, eu tenho que falar. Essa mensagem que você me enviou. Não eu. Isso não foi eu. Mas você fez. Eu não. Ok, tudo bem. Só sei o que vai acontecer. Eu vou te dizer tudo que eu sei. Temos que ir por aí. Não, não temos que ir por aí, não. Eu sei o que que acontece por aí. Agora que eu tô lembrando que em casa tinha uns negocinhos tipo esse, ó. Esses partilheirinhos de ferro. Faldade, velho. Eu lembro. Eu lembro. Aí. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. Isso é isso. Você acha que é aí, filha? Só entra. Só vai. Só vai. Não me faça questionamento, não. Eu lembro dessa sala. Tem outra porta aqui. Eu tenho certeza de que... Que isso, cara? Que isso? Meu Deus do céu! Não tem um do que acima nesse jogo, não. Ela simplesmente veio e me empurrou, velho. Agora que você está aqui. Eu tenho certeza de que... Ela vem e me empurra de jeito. Eu tenho certeza de que... Queria fechar esse trem aqui também? Não dá pra fechar. Mia. Eu tenho que sair daqui. Só fica aqui, ok? Eu vou ver um pouquinho. Ah, que merda você fez agora. Aí, ó. Além de ter Alzheimer, é maluca. Aí, ó. Quebrou a parede. Que isso, filha? Agora, meu Deus do céu, agora... A porta abriu sozinha. É Alexa. Alexa, fecha a porta. Isso. Vamos lá. Achei um mapa aqui, ó. Abre aqui, não. Nossa, tem uns panos de chão aqui. Balde ali. Olha o banheirão. Olha esse banheiro. Tá doido, menino. Imagina dar uma cagada nesses vasos aqui. Nossa senhora. É doido. Você sai daqui com três. Você entra aqui, gripa, sai daqui com... Com uma checklist de doença, assim, ó. É só isso que tinha aqui? É, dois remédios. Ah, opa, bateu, filha. Tá, vai ver o quê? Tá doido? Desespero? Tá no banheiro aí, não espera? Ah lá, doido. Ela não bebeu remédio. Já tá aí. É, F. Aí, ó. Tá vendo? Além de ter Alzheimer... É doido. Quebrou a parede. Agora tá com uma faca. Acima de mim. Dessa faca aqui de pé de mim, filha. Olha aí, gente. Moça. Não cortou. Eu vou ter que ir lá no SUS agora. Pra ver se cobre isso. Ela só pular que uma doida me atacou. Sai. Ah! Olha, agora ela tá pegando esse maluco do céu. Eu vou voltar. Eu descero isso. Dormiu. O que você está, Mia? O que você está, Mia? Tá bom. Ela vai virar nisco agora. Dormiu. Aí, ó. Vai, oi. Dá pra comer socorro, né? Deixa eu estar gravando quando ele tem que estar. Pronto. Agora... 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 Agora, além de... Maluco, que doido... Além de esquizofrenia, que doida... Ignora as leis da física. Do jeito que ela levantou ali, filha... Tinha como, não. Peguei esse machado aqui, ó. Vou usar, usei ele no Minecraft depois. Vamos lá, Daddy. Aqui é que nem Dark Souls. Ela só fica rodeando o bicho. Eu falei isso como se Dark Souls fosse literalmente só isso, né? Peraí que tem uns chefões... Alguns inimigos Dark Souls. Um chefão entre o que mais tem uns inimigos que se quer... Mais isso mesmo. Só rodeia ele assim... E dá o backstab. Isso daí, ó. Uma quieta. Aí, ó. Dormiu de novo. Dormiu. Daqui a pouco... Eu peço os zeniths aqui também. Já tem a anesco. Agora o telefone toca. Deve ser o povo de um certo bunker aí me ligando. Ó. Não, não é aqui. Tá zoando. O que é que está acontecendo? Meu nome é Zoe. Essa é a sua forma para o ato. Ato? Vá lá. Agora. Eu vou agora mesmo. O barulho pareceu que foi essa porta, mas eu já sabia que era a outra que ia abrir. Aí, ó. Sumiu. Vamos pegar o machado de novo. Depois eu uso o Minecraft. Não tem problema, não. Essa é doida. Essa menina é doida. Ó. Eu tenho que... Eu tenho que ir lá primeiro, né? É. É. Tem que fazer esse... Cara, agora eu não estou com medo de jogar no rumo. Não é a primeira vez que eu joguei isso daqui, meu amigo. Eu joguei cagando esse trem, bai. Mas, tipo assim, tremendo. Tremendo do missa ao fim. Ainda mais essa parte aqui, cara. Esse jogo aqui foi um dos jogos que mais me deram medo, assim, real. Olha isso aqui, cara. Que tem aqueles jogos que te dão medo só de susto mesmo. Aquele jogo que é jumpscare toda hora. Tipo, um FNAF. Esse aqui a gente sente um medo real. Tipo assim, caralho, velho. Meu Deus do céu. Tipo, que aflição, sabe? Vamos lá. Vamos ligar. Porque eu só vou andar correndo. Vamos ligar essa bomba aqui. É... Oh, meu Deus. Cortador de brigadão, não. Preciso do fusível. Oh, beleza. Instalou o fusível e já era. Ethan, está bem. Está bem, é eu. Ela aparece quando quer. Eu sei que você não fez isso. Está aí, filha. É a Nesco bem maior. Ela ficou no puto do nada. A Nesco bem maior. Eu fiz isso! Acho que o Ita é um oníon... É foda-se. É a Nesco bem maior. Você sabe que ela é, ela é forte. Ela é pesadinha. Agora, vamos ver o que você se sente. Eu não quero ver o que eu sinto, não. Eu já sinto coisa demais. Eu já sinto ansiedade, sabe? Aí, ó. Agora eu sinto dor também. Eu sinto dor também. Deixa eu equipar o machado aqui. Não vou ficar ali com essa mão sangrando aqui, não. O batalou virou o quê? Liga... Alexa, desça as escadas. Oh, menino. Fala pra você. O trem aqui está... Está chique. Ah, vai nessa. Mandei a Alexa descer as escadas. Desceu. Pronto. Vou pegar esse trem aqui logo. Olha a pistola aí, ó. Qual a mão dessa pistola mesmo? Ok. É bem furreca mesmo, é bem... Ok, ok. 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 Ah, eu soube aqui, mas eu quero entrar nessa yEs Sai��. Vai precisar. O que é isso? Por que você está escondendo? O que você quer que eu me conheça? Tudo tem que chegar abaixo. A Cora... A Cora deve ser... O que é que eu estou sendo? Eu errando esse tanto de bala também, né? Aí não ajuda, eu gasto metade na evolução Aí, ó, dormiu Ô, Fias, não é quieta, não Mas podia dar pra pegar essa motosserra, né? Tá chovendo Começou a chover É, meu amigo, bem-vindo à família, obrigado Ó, um prazer é todo meu Nessa cidade tem shopping? Cinema? É, beleza Chuvendo aí, ó E na previsão do Google Maps, ela mostrou Ela não mostrou não, né? Mostrou que tava fazendo um sol gigante, né? E tá mesmo Tá com friozinho Eu não tô sentindo Essa cena é legal, que essa cena é meio... Estéreo, assim, sabe? No início do jogo, depois... Cara, é tipo, é muito triste, cara, esse jogo O que do diabo? É muito triste pra você ver essa cena, cara É hora de sofrer Saber que essa família já foi normal Onde está a Mia? Bom, essa aqui, ela tá comendo um... Essa aqui, ela tá comendo um... Pronto aí, ó Pronto aí, ó Vem fazer exame de vista aí, filho Vê se ela não susta, hein? Ah, não quer dizer não, esse aí tá meio podre Ah, não quer dizer não, esse aí tá meio podre Ah, irritar a mulher do cara Isso deveria ser um beijo espécieiro Vem, meu garoto Cara, é muito triste, cara, Ju Muito real, olha isso God damn it William, William I'm coming back for you Ah, não preciso voltar não Pode ir, entendeu? É que eu tô na minha Tô na minha Aqui, olha, com banquejo desse daqui Com essa velha aqui do lado me olhando ainda Não tem como ficar por um pior não Tem umas velas aqui Olha, ó Parece que essas carnes tá cruas aqui Mas eu sei que carne de rica é de jeito mesmo Então Carne crua, então Não sou muito fã não, mas Beleza, ó Banquejo Então, ó Olha essa casona aqui Não precisa voltar não Não pode ficar lá na sua Deixa eu ver se eu já pego alguma coisa aqui Acho que aqui por enquanto eu não consigo arranjar nada não A munição, pelo menos Nico Ferramentas Vamos ver se os impostos tá certo nesse trem aí, viu Tô querendo ver isso daqui, ó O que eu achei interessante Eu já vi esse bagulho tudo do jogo É, que foi os três, né? Clancy Os três que desapareceram Os três produziam o vírus do internet viajar para a Dove e para a filmação de mais Essas produções A gente tem uma situação de pessoas abandonadas e casas mal assombradas É Olha o contexto que o jogo dá, cara Um contexto massa, assim Sabe? Uma coisa que falta nesse antigo village Esse antigo village é muito seco Tipo, você vai lá, mata os bichos e pronto Aí tem um plot twist aqui da hora Primeiro é que pra ter uma moeda aqui Aí tem um plot twist aqui da horinha Você vê o plot twist aí Aí pronto E fica por isso Ok, beleza Eu sou o pedido dos piscos Olha que porra, que safado Você vai ter que fazer melhor do que isso, cara Desce Pronto, agora ele não pega mais não Ele ficou olhando nada de longe, mas ele não me pega Acho que ele até quebrou aqui, né? Nunca testei fazer isso, mas deixa a cat De voltar assim Nunca testei fazer isso, não Não sei onde ele pode estar, né? Olha a vibe que esse jogo dá, cara Coisa que falta no village Olha essa vibe, mano Cara Eu acho que uma coisa que ajuda muito a deixar essa vibe massa É esse ambiente Olha um outro mapa aqui, olha Porra Esse tanto de mapa aqui Enigmas É esse tanto de coisa bagunçada Sabe? Que eu acho que ajuda a dar esse clima assim De lugar real Porque se o lugar é de terror Assim, né? Tá acontecendo uma coisa ruim Realmente o lugar é muito bagunçado E ver esse estranho assim Tipo, tudo jogado Cada canto é uma coisa diferente Isso dá um tom muito real Porque geralmente os jogos Hoje em dia Eles metem um ambiente limpo, né? Os trens tudo limpinho Tudo organizadinho assim E tal O que a gente acha aqui Eu não vou usar esses trens Não vou usar Eu vou guardar a moeda A moeda eu vou guardar Aí Vou guardar a moeda E eu acho que eu vou Deixa eu ver quanto tempo de live foi aqui já 40 minutos Que horas são? 11 e 18 Então eu acho que eu vou finalizar Essa parte por aqui Eu vou salvar aonde, sim? Que eu vou lembrar pela data Vou lembrar pela data Dia 7 Dia 7 do 6 Salvando Nós ligamos o PC Beleza Então eu vou terminar a live por aqui Terminar a gravar o vídeo também Até a próxima aí Próxima live Não sei se vai ser de The Bad Light Ou Resident Vai ser de alguma coisa aí, beleza? Nós aí Até a próxima Ui Ui Tchau 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 Obrigado.